O 9º Caminhão Premiado Berlanda, em comemoração aos 30 anos, foi entregue para a ganhadora Adriana Roque Pacheco, da cidade de Maracajá. Esta promoção que irá entregar 30 caminhões com prêmios no valor de 30 mil reais, é uma forma de aproximar do cliente e agradecê-lo por fazer parte desses 30 anos de história sempre perto de você. Com apenas 100 reais em compras, é possível concorrer e quem sabe ser o próximo ganhador a realizar o sonho de uma casa inteira mobiliada. Parabéns, Adriana! A sensação, a emoção não tem explicação. Não dá para acreditar ainda.